Ih! 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 Olá, Professional Minecrafters! Ó, minha roupa tá azul. Agora tá rosa. Optifine, vamo corrigir os bugs, Optifine. Qual é, Cleide? Tá de boa, Cleide? Tá trabalhando? Ó, eu com as minhas botas douradas, gente. O que que cês acham das botas douradas? Pois é, hoje é mais um episódio do Nether. Cleide, tu não me vende bota de ouro, né? Podia vender bota de ouro, né, Cleide? Eu vou pegar essa daqui. Foi mal, Cleide. Ah! Não, peraí, eu fiz errado! Botei fogo! Não! Peraí, Jesus! Eu botei fogo no estante de armadura! Deixa eu colocar isso aqui aqui. Eu vou só levar uma bota extra de ouro, porque essa daqui já tá toda ferradinha. Elas duram muito pouco. E vamo pro Nether! Galera, olha só, o negócio é o seguinte. Eu não vou levar o espirro. Em homenagem a vocês. Porque vocês imploraram e eu falei, tá bom. Não vou levar, porque pra onde a gente vai hoje é muito perigoso. Muito. Talvez seja uma das aventuras mais perigosas da história dessa saga. E, principalmente, eu estou sem beber batata. Então, se eu morrer, já era. Eu vou sem o espirro. E hoje, o objetivo é um só. Encontrar a nova estrutura do Nether, que se chama... Eu esqueci o nome. Bastion. É um templo, um castelo dos piglins. Eu estudei um pouquinho, gente, sobre o novo Nether. E agora eu me sinto mais preparado. Ai, meu Deus, como eu tô nadando lerdo sem a minha bota de diamante. Cruz credo. Senta o dedo nesse like, se inscreve no canal, porque tem muita coisa pra gente explorar, galera. Muita coisa, peraí. Primeiro de tudo, eu preciso pegar batata, porque eu tô sem batata. Senta o dedo no inscrever-se, vai. Confere se o YouTube não tirou sua inscrição. E clica no sininho. O sininho é muito importante, é mais importante que o inscrever-se. Não, é tão importante quanto. Clica nesse sininho aí. Beleza, 41 batatas. Tô levando sela, que eu vou precisar. Tá? Gente, olha só, eu vou deixar as coisas no baú, que eu não preciso, porque a gente tá indo pro Nether, né? E no Nether, eu vou ter chance de morrer. Deixar a pegadora ali. Não, mas a pegadora eu posso precisar. Muito bem, Felipe. Vamo com a fé, Felipe. Vamo com a fé e com a coragem. Vambora. Tá, isso tá suficiente. Pegou tudo? Pegou, Felipe? Tu não vai depois voltar aqui, hein, Felipe? Então tá, então vambora. Peraí, 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 peraí. Deixa eu invadir aqui rapidinho, rapidinho. Eu vou sumir! Galera, estou revelando todo dia uma nova estampa que vai ser lançada na nossa loja. Que vai aguardar 5 agora de agosto. Falta muito pouco, gente. Hoje é dia 31. Faltam 5 dias! Bom, ontem eu revelei essa daqui. Eu vou sumir. E hoje, agora, é hora de revelar a próxima estampa que você vai poder comprar dia 5. 1, 2, 3 e... Uou! Nunca, nunca, nunca vai ser o Jussara! 1! Ih, como eu tô feliz de lançar essa estampa. Foi uma das mais pedidas por vocês. Vocês falam... Por que que não teve uma estampa de nunca vai ser o Jussara 1? Esse é o Jussara 2, caso você não esteja reconhecendo. Ele tem a sua própria camiseta, gente. Vocês falam aí que eu não gosto do Jussara 2. Ele tem a própria camiseta dele! Tudo bem, tem uma frase dizendo que ele nunca vai ser o Jussara 1, mas e daí? Isso não precisa ser pra ele. Pode ser você falando pra você mesmo. Você nunca vai ser o Jussara 1. Realmente, você nunca vai ser um cavalo. Então, ó, essa é a segunda estampa revelada. A loja vai oficialmente ao ar dia 5 de agosto, quarta-feira, no episódio de Minecraft daquele dia. Lembrando, se você quiser receber a loja antes de todo mundo, pra poder comprar antes de todo mundo, cadastra seu e-mail no link que tá aqui na descrição. Você vai poder comprar antes de todo mundo, porque 9 da manhã você vai receber o e-mail. Ou seja um membro da Netolab, clicando em Seja Membro, fazendo sua assinatura. Que você vai receber, às 7 da manhã, na aba Comunidade, aqui do canal. Tem moletom, peraí! Nunca vai ser o Jussara 1! Moletom, camiseta e em breve eu vou também anunciar as meias. Amanhã eu vou revelar mais uma estampa. Bota as fotos oficiais! E se você quiser mais detalhes, tipo preço, condições, etc... Tem um vídeo aqui na descrição, pra você assistir, que fala todos os detalhes sobre essa nova coleção que a gente vai lançar dia 5, tá? Então, vai lá! Se nunca vai ser o Jussara 1, volta pro vídeo. Tchau! Bom, eu quero interagir mais com os Carlos do Nether, tá? Entender um pouco mais sobre os Carlos. E eu quero chegar num bastion. É tipo uma fortaleza, um castelo, assim, ruínas, uma coisa incrível. Vambora pro novo Nether, vambora! Tô com medo, gente. Eu tô com medo, porque eu tô sem beber batata. Deixa eu ver aqui uma coisa. A minha pá tem manding? Tem. Então, eu vou botar a minha pá na outra mão, pra poder recuperar a vida da minha pá. Tá lá, lá tá aquela sacripância ali, ó. Lá tá lá. Grandes updates. Passei um dia inteiro construindo isso aqui. Eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa. Eu sabia. Ainda bem que tem um baú aqui. Barco. Galera, um dia inteiro de construção pra fazer uma passagem que me levasse até o basalto. Porque, senão, a gente ia ficar 8 anos aqui. Então, eu fiz o nosso gelinho, ó. Ó, tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Aí, eu tapei em cima. Que é pra não entrar... Não spawnar nenhum monstro. Galera, olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo, olha o perigo. Deu bastante trabalho. Ó, ó, ó... Vai, 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 vai! Vrra, vá, 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 vá... Vai! Vrra, vá, 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 vá. Meu Deus, é longe, viu? Eita, que caiu um cubo de magma ali, cê viram? Caiu ali! Pronto, ó, já chegamos no basalto. Viu? Viu que maravilha? Ai, tá errado isso aqui, hein. Tem que consertar isso aí. Beleza, a gente chegou aqui da última vez, foi o máximo que a gente conseguiu, né, até agora. Uma coisa muito importante que a gente vai ter que fazer é uma base no Nether. Lá no início, onde eu saio no portal, eu tenho que fazer uma base ali, né. Fazer um negócio com tudo que eu preciso, com os itens e tal. Então, vamo ter que investir tempo e fazer base no Nether. Vou ter que minerar bastante aqui no Nether, pra pegar preda, pegar tudo. Pra fazer uma base linda. Quem sabe no próximo episódio eu já tenha uma base. Aí, beleza. Chegamos até aqui. Eu quero muito ir naquele bicho lá. Eu quero entender esses bichos ali, mano. Isso é um bicho novo. Eu vi que dá pra gente colocar sela nele. Vamo pegar aqui, ó. Pegar uma sela, já deixar aqui. Pera aí, preciso da pegadora. Tem que deixar... Não, vou deixar a pegadora no 4, pronto. Obrigado. Tô com muito medo, cara. Olha, o perigo de você tá sem... Ai, ai, ai! Olha esses furacos, mano. Pensa tá aqui com o Espirro. O perigo de você tá aqui sem beber batata é porque a morte... Ela vira que nem a morte na vida real, você só tem uma só. A vida real é assim, você morre uma vez, aí você morre. Já parou pra pensar no quanto isso é perturbador? Você só tem uma vida, na vida real. Vamo ver se tem algum bicho daquele por aqui. Eu tenho que dar um nome pra ele. Olha lá, tá lá. É o gosmento, pronto. É o gosmento. Eu quero muito você, cara! Eu quero saber o que que você faz! Droga! Não tem nada aqui. Não tem nem Carlos aqui. Qual é, Carlos? Beleza, Carlos? Se eu matar o Carlos, será que o Pereira me ataca? Carlos. Carlos. Ai, eu não trouxe ouro. Que isso? Mano, por quê? Por quê? Eu tô com bota de ouro! Eu tô com bota de ouro! Por que que você tá me batendo, mano? Você me ouviu? Não, ele ouviu falar! Ele ouviu falar! Ele me ouviu falar! Eu falei que se eu... Se eu bater no Carlos... Será que o Pereira se irrita? Ele ouviu e veio me atacar! Eu esqueci de trazer ouro. Eu sou, eu sou... Olha, eu sou um perecuteco da rabioca. É isso que eu sou. O que que eu vou fazer agora? Preciso minerar ouro. Só que ele só me dá o ouro nugget, é muito pouco. Ali, 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 ali. Pera aí, isso aqui, isso aqui faz dodói. Aqui, 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 aqui. Olha, 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 o que que eu faço? Como é que eu faço? Eu boto a cela nele... Ih, botei! Ih, tô em cima dele! E agora? Como é que eu ando? Dá pra eu andar em cima dele? Meu Deus do céu, eu tô com medo! Sai! Não, 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 não! Não, 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 não! Vou morrer, vou morrer. Aaaah! Meus itens! Nooo! Nooo! Eu voltei pra minha casa de gelo! Eu fiz, eu tava fazendo coisa aqui no gelo e eu dormi aqui. Eu não posso mostrar pra vocês ainda. Ali, ó, mostrei só um pedacinho. Nooo! Máriooooo! Não. E eu morri na lava, gente. É o fim de todos os itens. Rapidex, pegadora, tchererê, minhas armaduras. Mas, eu odeio aquele gosmento com todas as minhas forças. Eu vou ter vingança! Eu vou me vingar de todos os gosmentos do mundo. Sai daqui! Me deixe em paz! Eu não tô nem de armadura, mano. Vocês vão me matar em dois pulos, para! Deus! Eu sabia que isso ia ser o último dia. Me dá! Olha pra mim. Olha pra mim! Eu não tenho nem level pra poder fazer feitiços. Gente, eu tenho que fazer um memorial pra mim. Tenho que fazer o memorial do Professional Minecrafter. Ai, que droga. Eu peguei a picareta de diamante que tinha aqui também. Não tem nada aqui. Isso aqui é que ferro. Ah, eu tenho aqui. Pelo menos um machado eu tenho, com Efficiency 2. Ah, melhor do que nada. Aqui é de ouro. Ah, que ódio, mano. Tá me doendo o glúteo. Aqui, a picareta de diamante eu já peguei. Deixa eu nanar. Ah, mimi. Ah! Ah! Ah, ele só me vende um machado mesmo. Pô, Júnior, tu podia vender mais coisa, né, Júnior? Por que que tu não me vende picareta de diamante, mano? Tu já... Ah, porque ele é expert. Ele ainda não é Master, Felipe. Também é burrão, hein, Felipe. Que isso. Burraço. Olha, pelo menos o Percy Jackson eu consegui salvar. Ah, o machado eu salvei. Ahahahahahahahah! Eu salvei a Joshua. Ah, Deus. O que eu vou fazer da minha vida, sério? Tenho que fazer um ender chest. Gente, a tirerê. Gente, eu perdi a tirerê. Eu tô me sentindo recomeçando o jogo, eu sou um noob. Sabe por quê? Porque eu não levei o Espirro. Se eu tivesse levado o Espirro, nada disso teria acontecido. A culpa, tá vendo? Os Professional Minecrafters. Quem é de vocês que me fizeram ir sem o Espirro? Ahhhh. PicPay. Apenas o PicPay pode me salvar. Deixa eu ver como é que tá meu... Minha produção de batata e cenoura. Ah, é baixíssima. Mario! Só isso? Ferrou-se. Preciso cozinhar essas batatas. Quanto que eu tenho de esmeralda aqui, meu Deus do céu? Ah, pelo menos isso eu tenho. Ah, bota aqui. Ah, eu tirei a madeira daqui. Por que que eu tirei a madeira daqui? E agora eu nem tenho a picareta com o Silk Touch pra tirar esse catacá. Tudo dando errado. O episódio tá começando daquele jeeeito. Daquele jeeeito. Você, me dá a Silk Touch. Obrigado pelo Silk Touch. Mas eu não tenho madeira pra fazer uma espada. Vou deixar a bendita da madeira lá em cima. Coloca a batata, Felipe. Coloca a batatinha, coloca a batatinha. Madeira. Na real eu preciso de stick. Eu preciso ter madeira no meu inventário. E também preciso ter madeira no... No baú. Eu vou matar todos os gosmentos daquele jogo, mano. Junho! Que eu faço pra você subir de level mais rápido, hein? Tem que ficar comprando isso aqui, Junho. Ah, eu não posso fazer isso, não. Não, me dá uma pá. Pronto. Agora você é master. Que que você vai me vender como master? Sobe logo, inferno. Se peida logo, é isso. Ele fica peidando, 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 peidando. Pronto, virou master. Virou. Que que você vende? A picareta de diamante. Ótimo. Com Silk Touch! Esse é o meu garoto! Esse é o meu garoto! Me vende uma pegadora já com Efficiency 3. Um, 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 um! Sabia que você não ia me arrepender de ter te colocado no mundo. Cruzes, que frase horrível, gente. Pelo amor de Deus, é um jogo. Calma, eu botei ele no mundo pelo jogo. Te amo, Junho! Agora só tem um problema, né? Agora eu preciso de outra pessoa com a profissão do Junho. Porque eu não posso ter todas as minhas picaretas de diamante e ter Silk Touch. Não pode toda a picareta ser pegadora. Cês pararam pra pensar nisso? Aposto que cês não pararam pra pensar nisso. Eu preciso de uma Rapidex sem Silk Touch. Cozinha, batatinha! Bruno Blanco, a culpa é sua! É o Kondi! Qual é Kondi? Eu morri, Kondi! Kondi, olha pra mim! Olha como é que eu não tenho mais feitiço, Kondi! Kondi, olha pra mim, Kondi! Não vira as costas pra mim, não. Eu tô morto, Kondi. Eu morri, mas eu voltei. Mas olha só como é que eu tô pobre. Ah! Não olha pra mim, Kondi, eu tô com vergonha. Eu preciso de toda a força que o PicPay pode me dar. Agora eu tenho uma picareta com Silk Touch. Muito obrigado. Que que eu preciso de urgente? Uma Rapidex e uma Tchirerê. Ok, vamo pra Tchirerê. Agora, Tchirerê, eu preciso que tenha os feitiços. Mas eu tô no level 4, Felipe! Como é que você vai botar feitiço nessa de... Mas eu preciso, pelo menos, comprar os feitiços primeiro. Eu tô perdido! Com licença, com licença. Quais são os feitiços que eu preciso da minha... Que são mais urgentes? Fire Aspect. Preciso do Fire Aspect. Me dá os pontos de experiência, pelo amor de Deus! Preciso do Sweeping Edge. Me dá! Knockback não precisa. Precisa... Unbreaking. Precisa do Unbreaking. Preciso de mais que um Unbreaking, gente. Preciso pelo menos três Unbreaking. Protection. Ah, eu preciso botar... Ferrou. Ferrou muito, gente. Ferrou muito. Meu Deus, eu perdi o arco, perdi o VaptVupt também. Olha, ferrou muito, 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 muito. Não tem jeito, eu preciso fazer isso. Level 8. Level 10. Gastando todas as minhas esmeraldas. Level 14. Não dá pra fazer nada. 15. Acabaram minhas esmeraldas. Cheguei no level 15. 17, 18... 23. Acabou a minha batata! Beterraba, eu tenho a dar com o pau! Chegamos no level 31. 31! Vamo ver o que eu consigo fazer aqui. Meu Deus, eu preciso de um arco e flecha. Cara, se não fosse o mundo PicPay... Eu não sei o que seria de mim nesse jogo, mas... Bendita hora que eu construí esse mundo PicPay. Obrigado, PicPay! Eu acho que é mais importante eu ter um arco forte do que uma espada nesse momento. Eu sei, parece meio problemático o que eu tô falando, mas eu realmente acho. Porque o arco aqui, ó, com o Infinity... Parece nome de plano de operadora de celular. Mas, com o Infinity, eu consigo atirar as flechas que eu quiser, entendeu? Aqui, Punch, Power. Ótimo, eu comprei 3... 3 livros de Power. Eu sou muito bom, eu sou muito gênio. O Punch é pra arco também? Eu nem lembro mais se o Punch é pra arco. Acabou meus livros. Vamo, coloca o arco ali. Power... 5. Agora, o Infinity. Ok. E o Punch? Acabou, eu não comprei o Punch. Burro. Mas, o Unbreaking 3 eu tenho que colocar. Ok. Tenho um arco mais poderosinho agora. Mario. Armadura, meu Deus. Armadura. Eu preciso disso aqui, Unbreaking. E Protection. Eu não tenho mais livro. Já sei o que eu vou fazer. Eu lembro que eu tenho alguns feitiços guardados no meu castelo. Senta aí, tu assiste esse episódio até o final. Que eu vou me vingar do cosmento, mano. Ah, se eu vou. Tô chegando, Hermione. Harry Potter, bença. Opa, que que eu tenho aqui? Looting 1? Não! E você, Unbreaking 3. Ok. Unbreaking 3 já é alguma coisa. Essa calça aqui... É, não tem feitiço. Mas... Ah, é de ouro. Que que é esse aqui de ouro, hein? Tem o quê? Fire Protection 2 e Unbreaking 2. Vou deixar aqui, mano. Isso aqui caiu de mob. Caiu de mob que eu matei. Vamos, Felipe! Antes que as pessoas fechem o vídeo, pelo amor de Deus. Não fecha esse vídeo, não. Aqui. Eu tinha guardado feitiços aqui. E... Ok, vamo lá. Impairing, Feather Falling, Respiration 3, Respiration. Efficiency 3, Respiration 2. Fortune 3, Infinity, Aquafinity. Looting 3, Respiration, Mending e Mending. Sério? É só isso que eu tenho? Tu tá de brinques com a minha Cassis? Tu tá de brinques? Tu tá de brincão? Tu tá de brincaço? Eu não comprei Unbreaking. Eu não comprei Protection, na verdade, né? Unbreaking eu comprei. Eu não comprei foi Protection. Vê se eu consigo colocar pelo menos na espada. Eu coloco Sharpness. Dá pra colocar Mending? Deu! Ai! Deu! Ok, voltei pro level 1. Ótimo. Legal. Tá bem posicionado esse bloco. Vambora, vambora! Vambora, Felipe! Coragem, emoção, ardor e amor! Que pergunta interessante. Ih, meu Deus! A Siri começou a falar comigo do nada. Siri, eu não falei com você. Puts, grilo, eu preciso do barco. Ah, não, o barco tá aqui. Tá bom, ótimo. Eu posso quebrar esse barco aqui e levar pro Nether. Bom, gente. É isso. Eu não posso morrer. Eu definitivamente não posso morrer. Vamo de arco. Nãão! Para! Mas, será possível, mano? Alguém ligou esse jogo no modo Extreme? Que que eu fiz pra merecer isso? Acerta, Inferno! Aaaaaaah! Ah lá, olha lá. Aaaaaaah! Não, deixa esse machado aqui. Caraca, Felipe, deixa esse diamante aqui, pelo amor de Deus. Agora, ouro. Gold! Gold! Precisava usar isso aqui, mas como é que eu vou usar isso daqui com essa... Esse life? Pera aí. Eu só tenho um de level. Eu tenho que usar isso no peito, gente. Eu não tenho escolha, eu tenho que usar isso no peito. Ok, vambora. Vambora, Felipe Neto. Você já enfrentou desafios muito maiores do que esses. Ah, gosmento, safa... Que isso? Meu Deus, eu atravessei um fantasma! Gente, eu juro que eu não mudei o jogo pra ficar no modo difícil. Não sei o que que tá acontecendo. Ai, cadê o Jussara? Se o Jussara estivesse comigo ou o Espirro, nada disso estaria acontecendo, cara. É a ausência do Espirro que faz isso acontecer. Ele me traz sorte, ele é meu amuletinho. Ótimo, agora eu tenho dois barcos aqui. Devolve meu barco. Beleza, vambora, Felipe. Antes de qualquer coi... Cuidado, pelo amor de Deus, vai com cuidado. Nem proteção contra lava você tem direito. E eu só tenho a desgraça da pegadora, ou seja, nem pra minerar ouro ela serve. Porque eu vou pegar ela, eu vou pegar o bloco inteiro, não vou pegar o ouro. Olha ali, ele ali. Olha ali, olha ali. Olha aqui, seu safado. Como é que eu tiro a cela de você? Nem tem como, né? Safado! A vingança nunca é plena, ela mata a alma e envenena. Mas eu precisava dela. Mano, eu ia falar, cadê meu nível? Eu tô no nível zero, gente. Quando você tá no nível zero, não aparece nível nenhum. O que eu tinha que fazer era minerar. Só que, pra eu minerar... Aqui, ó. Poderia minerar esse quarto, só que com a Silk Touch eu não ganho experiência. Vambora, dane-se. Vamo na insegurança mesmo. Vamo na base da insegurança. Jesus amado, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Parkour! Ah, guarda! Parkour! Parkour! Ainda bem que eu sou um excelente parkurzeiro, cara. Que se eu não fosse... Parkour! Ok. Sobe, Felipe. Sobe, Felipe. Sobe. Ok, eu venho por aqui. Vamo seguir em frente, galera. Vambora, vamo seguir em frente. Não, não entra aqui não. A ideia é seguir em frente. Quem me atirou? Olha que safado! Caraca, eu erro todos os tiros, mano. Sai! Droga. Meu Deus, tem muitos. Oh! Toma. Vambora, só segue, só segue, só segue. Quanto tempo demora? Muito. Impossível. Eu tô com ouro. Eu tô com ouro. Eu perdi meu ouro, não, né? Eu botei aqui. Ih, começou. Olha isso, olha isso. Ele do nada decidiu me atacar, mano. Do nada. Por quê? Se eu tô com a armadura de ouro. Eu... Ele quase me matou, velho. Eu tô muito fraco. Vou falar um negócio pra vocês. Tô bolado. Tô bolado real. Mano, só de cair de levinho no chão, já tomei uma danosa que... Meu Deus do céu. Morre! Olha o que que eu acho num episódio como esse. Eu já tenho um... Não tem nada que eu possa fazer com você. Pereirinha na galinha. Pera aí, eu vou pegar essa picareta aqui. Mesmo sendo uma picareta meio... Meio estribuncheira, eu acho que ela consegue... Aí. Pelo menos eu consigo subir uns niveizinhos de experiência e pegar um ourinho, né, mano? Vambora, vamo em frente. Agora, eu não tô entendendo, porque não era pros Carlos me atacarem. E os Carlos estão me enfiando a porrada. Eles não atacam de início, mas logo em seguida eles vêm e atacam. Olha lá, 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 lá. Eu tô com ouro, mano! Eu tô com ouro! Meu Deus! Por quê? Sai! Eu não sei o que eu faço com eles. Será que o ouro não pode estar enfeitiçado? É a única explicação minimamente plausível. Então, pera aí, né? Pega aqui. Pega isso aqui de volta. Coloca isso aqui no peito. Eu vou trocar o quê? Capacete, tem que ser o capacete. Pronto, agora eu estou com capacete. Pronto, vamo ver se os Carlos vão me atacar agora. Eu estou de capacete. Vamo lá. Capacete, eu estou de capacete de ouro. Tudo bom? Obrigado, toma. Toma ouro. Pronto, me dá um item. Me dá 20 níveis de experiência, vai. Que que ele me deu? Que que é isso? Poção de resistência ao fogo, tá bom. Tá ótimo. Ih, pra onde eu vou agora, meu Deus? Tá, vamo cavar aqui. Com uma picareta que tem Efficiency 3. Tá bom. Cuidado com a lava, Felipe. Caraca, eu nunca achei que eu fosse, de fato, usar poção no jogo. Tipo, real, assim. Tô usando poção real pra resistir ao fogo. Que bonitinho. Ah, 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 ah! Parou! Desvia. Será que dá pra vir por aqui? Parece que dá. Eita, que que é isso? Eu cheguei no basalto de novo? Acho que eu cheguei em outro basalto, gente. Mas, eu precisava chegar no outro bagulho lá da coisa. Eu quero encontrar um bastião. Sebastião! Cuidado com a lava, meu Deus do céu. Eu tô ouvindo a lava da câmera! Ah, 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 ah! Para! 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 Ah, 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 deus! Cavar foi uma péssima ideia! E aqui, eu vim parar em outro buraco. Vai acabar o meu feitiço. Ah, não! Minha poção acabou! Ali, ó. Era ali que eu tava. Ali que eu achei, ó. É outro basalto. Será que tem bastião aqui? Não, mas eu vi que não tem sebastião no basalto. Infelizmente, não tem sebastião no basalto. Basalto é só basalto. Então, vamo atravessar o basalto. Olha só, gente. Olha só. O perigo mora ao lado, cara. Esse Nether tá muito neurótico, ele tá muito nervoso. Vamo lá. Ai, caí! Que isso aqui? Que isso aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Não. Não, não tem nada pra cá. Olha, tem uma cruz ali, gente. Sabe o que isso significa? Pois é. Eu não sei, tá? Eu tô perguntando sério, não faço a mínima ideia. Ah, e detalhe, agora tem um novo elemento no Nether que eu posso achar. Que é mais valioso, mais resistente do que o diamante. Ele é melhor do que o diamante. Tô ouvindo a lavinha, hein. Ó, ó, ó. Saí em algum lugar, saí em algum lugar. Saí em algum lugar, galera. Saí aqui, ó, ó. No basalto. Tudo bem, não tem problema não. O importante é ir em frente. Como eu vou voltar pra casa, vocês perguntaram? Eu não faço a mínima ideia. Vambora, filho. Vamo por aqui. Aqui parece ter menos lava. Que que é aquilo lá? Cogumelo? Sai fora. Não, não começa não, não começa não. Não começa. Vai. Ah! 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 Não, aí é humilhação demais. Aí é humilhação demais. Aí é humilhação demais! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer pro Magma. Eu vou morrer pro Magma, mano. Eu vou morrer pro Magma. Sai! 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 Meu Deus do céu! Eu quase morri pra esse diabo, desse... desse inseto! O que que eu tô fazendo da minha vida, gente? O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu podia estar morando em Los Angeles, entendeu? Desfrutando do conforto. Eu tô aqui. Preciso atravessar. Sai! Parkour! Ok. Meu Deus do céu, eu sou o pior atirador de flecha do Velho Oeste. Segue em frente, Felipe. Vocês vêm comigo, hein. Vem comigo, já clica nesse botão Inscreva-se. Olha só o risco que eu tô passando. O que que eu tô sofrendo pra poder gerar entretenimento pra vocês. Se você quer mais episódios, você se inscreve. Que que tem ali? Nada. Urrrrrrrr! Vambora, vambora. Felipe, vambora. Vamo atravessar isso. Tá acabando o basalto. Se tá acabando o basalto, já dizia o ditado. Onde não há basalto, você cai mais alto. Você não conhece esse ditado? Você é burro. É um ditado muito famoso na Polônia. E na Escócia também, onde eu passei 3 anos aprendendo a sair do basalto. Ah, não. Lá vem. Lá vem. Tomei. Tomei. Devolve. Droga! Não! Eu vou morrer com o fantasma, não acredito nisso. Não é possível isso. Não é possível, mano. Cadê? Ele morreu? Para de pegar fogo! Não, tá ali ainda. Olha que safado. Não! Agora ele morreu. E eu quase morri. Olha a minha vida, véi. Eu apaguei o fogo com uma batata. Isso é Minecraft. Ok, preciso chegar do outro lado. Bora, Felipe. Mostra pro que você treinou a sua vida inteira. Eu vou encontrar... O Sebastião! Agora, tem um problema, né? Eu acho que o Sebastião é infestado de Carlos. E eles vão super querer me matar se eu chegar perto. E como é que eu vou me defender com essa estrutura óssea minha, comprometida? Com essa armadura patética. Ok. Parkour. Não! Ui, meu pai, se eu tivesse caído. Bom, vamo ver se esse carro já querendo me bater. Não. Então, me dá aí, me dá aí. Me dá poção, me dá poção, me dá poção. Me dá poção, me dá poção. Que que é isso? Ih, meu Deus, ele me deu um troço que eu não conheço. Que diabo é isso? Crying Obsidian. Ele me deu um Obsidian que chora, mano. Pra que que eu quero um Obsidian que chora? Me dá outra coisa decente aí, me dá uma coisa útil. Me dá uma poção. Sério mesmo? Tu me deu gravel? Tu me deu 13 gravels? Ah, mano, que vontade de matar esse bicho, cara. Sério. Você só pode estar de brincadeira comigo. Sérião, na moral, morre. 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 Otário. Ih, meu Deus. Pra onde que eu vou agora? Vou continuar pra cá, vambora. Vambora, Felipe. Torce pra não vir lava, torce. Torce pra não vir lava. Bora, não vai vir lava, não. Não vai vir, não, vai vir, não, vai vir, não. Tô sentindo. Não tá com cheiro de lava, não vai vir lava. Tô te falando. Você tem que confiar no poder das cartas. Eu vou sair num lugar incrível. Cês vão ver só. Eu vou sair num lugar mais esperado. Ui, 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 ui. Olha só onde é que eu saí. Eu tava fazendo isso tudo sem olhar pra baixo, por sinal, né, Felipe? Você tava fazendo errado. Que você poderia ter caído. Presta mais atenção, Felipe Neto. Ah, não. Basalto de novo, não! Lava. Ferrou, ferrou. O que que eu faço? Eu subo ou vou pro lado? Ó, ó, ó. Excelente ideia, Felipe. Ok. Onde é que eu saí? Que que é isso, meu Deus? Vou seguir em frente, Felipe. Vambora. Onde é que eu saí? Onde é que eu saí? Era exatamente aqui que eu queria sair, gente, ó. Eu saí exatamente onde eu queria. Temos aqui uma fortaleza e... É... Isso aí, entendeu? É basicamente isso mesmo. Uma fortaleza. Mas vamo com fé! Vamo fazer ponte. Acelera a edição! Tô achando melhor ir pro lado de lá. Pro lado de lá. Aonde? Eu tô ouvindo esse fantasma. Continua, Felipe. Continua, Felipe. Não se deixa distrair. Lembre-se que agora você tem obsidiana que chora. Sério, eu preciso saber o que que aquilo faz. Por que que eu uso uma crying obsidian? Olha lá. Olha lá. Basta um tiro dele pra acabar completamente com o jogo pra mim. Que material é esse? Ah, é Black Rock, né? Eu acho que é. Black Stone. Isso, 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 isso. Ali. Acerta! Pronto. Você, sai daqui. Continua explorando, Felipe. Caraca, olha só, ele tem armadura de ouro, mano. Tu vai me dar um negócio maneiro, né? Tu vai me dar um negócio maneiro. Me dá uma poção de fogo aí, pra eu ficar resistente ao fogo. Vai! Vai! Vai, 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 me dá! Que que é isso? Ah, me deu tijolo de Nether. Caraca, mano, vocês são muito inúteis. Ah... 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 Dane-se. Vambora, Felipe. Que que tem aqui? Oh, pai! Aí fica difícil, né? Bora, que agora eu vou sair num lugar maneiro. Agora eu tô sentindo. Ai, meu Deus, a minha picareta tá ficando ruim. Ê, 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 ê. Que isso, gravel? Ah, 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 ah! Não, 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 não! Não! Meu Deus, quase! Jesus! O que eu faço? Minha picareta tá quase indo pro espaço! Não. Cadê meu Wendertest? Não. Não é possível. Aonde ficou meu Wendertest? Eu deixo... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah! Sem Wendertest. Eu não consigo do ferro. Pra fazer uma, uma biguada. Pra poder recuperar... A minha picareta! Ah. Vamo subir e torcer pra não ter lava aqui em cima? Vai ter não, vai ter não. Se tiver, eu tô morto. Meu Deus do céu, o barulhinho da lava. Eu tô ouvindo o barulhinho. Ai, Jesus, eu achei que era. Ai, Senhor do céu. Me... Mano, esse vídeo tá virando um filme de terror. What?! O que que é isso? O que que é isso que eu cheguei aqui? Onde é que eu tô, mano? Que material é esse? Isso é madeira? É madeira! Crimson Stem. What the... O que é isso aqui? Whipping Vines. Isso! Isso aqui pega com o que, mano? É com a pá. Deve ser com a pá que pega isso. Eu não tenho pá. Eu não tenho pá. E isso aqui? Crimson Neelium. Gente, o que que eu acabei de descobrir aqui? Eu acho que eu sou a primeira pessoa na história do Minecraft a descobrir isso. Tô zoando. Que que é isso aqui? É uma nova lâmpada? É? Shroom Light. Eu quero Shroom Light. Coé, me dá uma coisa maneira aí. Você e você, me dão uma coisa maneira, vai. Me dá uma coisa maneira, vai. Me dá uma coisa legal. Que que ele me deu? Que que ele me deu? Que que é isso? Não, Gravel não. Gravel toca! Ah, mano, para! Que que é isso? Fire Charge. Isso aqui é negócio pra... Pra... É, eu acho que é o bagulho pra fazer fogo de artifício. Vai, me dá uma coisa legal aí. Que que você me deu agora? Ah, Magma Cream... Ah, para! Gente, que bioma irado. Isso aqui é o que? É grama? Isso aqui é grama vermelha? Eu tô parecendo uma criança. O que é isso? O que? O que? É grama? Isso aqui é grama? Eu quero isso aqui! Isso aqui! É uma flor? É outra flor? Fungo! Que nojo! Eu quero botar fungo no meu mundo, me dá fungo! Que que é aquilo ali? Tem um outro tipo de fungo ali. Me dá isso aqui. Essa lâmpada é linda, gente. Olha que lâmpada linda! Aqui, um fungo verde! Me dá o fungo verde, me dá o fungo verde! Oh! Warped Fungus. Ih, dá pra fazer... Dá pra botar esse fungo no... Na vara de pesca, mano. Será que é com isso que eu controlo o gosmento? Eu coloco isso no gosmento e aí eu consigo controlar ele? Que nem o porco? Gente, será que esse bioma aqui significa que eu tô perto de um... De um... De um Sebastião? Oi, tudo bom? Me dá item aí, me dá item aí. Isso, me dá item. Me dá item. Joguem itens pra mim. Joguem itens pra mim. Que que tu me deu? Teia de aranha e sou... Dirt Soul. Eu esqueci já o nome, nem lembro mais. Olha, vocês tão de brincadeira com a minha face, né? Eu tô gastando meu ouro todinho com vocês pra isso. Me dá uma coisa útil. Quarto. O outro me deu couro. Gravel. Vocês são inúteis. Eu tô ficando com muita vontade de matar todos vocês pra poder ganhar experiência. E é isso que eu vou fazer. Tchau. 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 Ai meu Deus, ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Eu não vi que tinha tantos. Ferrou, morri. Ferrou. Ferrou. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi que tinha tantos. Voltei na casa do Júnior. Voltei na casa do Júnior. Voltei na casa do Júnior. É isso aí. É isso aí. Olha, eu vou upar de level e voltar a ficar forte. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Pra voltar lá e achar o Bastião. Achar o Sebastião. E eu vou me vingar de todos os gosmentos. E de todos os Carlos. E de todos os Pereiras. E de todos os Adolfos. E de tudo. Eu vou, eu vou destruir aquele Nether. De cabo a rabo. Eu vou ter uma base. Eu vou ter todos os meus itens de volta. E vamo lá no mundo PicPay pra ver se deu pra produzir pelo menos umas batatas aí, umas coisas. Enquanto eu tava lá fazendo tudo isso. Quanto que deu pra produzir nesse tempo? Obrigado. Será que o tempo não passa quando eu tô no Nether? Isso explicaria tudo. Deu tudo errado. Mas, às vezes, as coisas precisam dar errado. Pra dar certo. Pra... Pra ter esperado. Se inscreve aí, deixa seu like nesse vídeo. Se tu riu da minha desgraça, cara, tô... Ó. Não se ri da desgraça alheia, tá? Eu perdi todos os meus itens, não tem mais nada. Nada. Eu virei o mais pobre desse mundo. Eu tenho mais nada! Nada! PicPay me ajuda, PicPay. Eu vou passar as próximas horas fazendo tudo que for necessário. Pra voltar a ter meus itens, minha experiência, minha força vital. E a gente vai voltar pro Nether. Ah, mas a gente vai voltar pro Nether. E a gente vai voltar com força e com sangue nos olhos. Se inscreve nesse canal, deixa seu like. E já deixa aí nos comentários dicas. Dêem dicas do que que eu tenho que fazer no Nether. Nesse novo Nether que eu não tô entendendo mais nada. Vejo vocês amanhã, 10 horas da manhã, com um vídeo novo. Se inscreve, deixa o like e tchau.